Tem produção nova da GMM TV que já está começando ali, já está iniciando os seus processos e eu acredito que daqui a pouco as gravações já vão ser iniciadas. Vem comigo para entender um pouquinho mais sobre essa produção. A diretora, que é a Petsy, revelou mais detalhes sobre a nova produção BL que está prestes a iniciar suas gravações. Esse BL tem no seu elenco principal o Mark e o On, e eles estão ali no seu elenco principal. A trama vai seguir a vida do Jai, que é um estudante de odontologia, que é um cara super narcisista. Ele teve ali um encontro desastroso com o Som, há dois anos atrás, levando ali ao Som a bloqueá-lo de todas as suas redes sociais. Ele acabou se tornando uma pessoa não grata, né? No entanto, o destino acabou colocando esses dois novamente no caminho, né? Quando o Som, que é um criador de conteúdo de ASMR, de comida, né? Podemos dizer assim, acaba ali com sérios problemas dentários e vai precisar ali da ajuda do Jai para dar aquela organizada ali, aquela arrumada nos dentes dele. Como a gente não sabe, né? E eu também, a gente não está sabendo ali mais detalhes sobre essa produção, o BL ainda vai seguir ali, né? Para questões de gravações e por aí vai. Mas vamos esperar porque as novidades já vão aí chegar nos próximos dias. E se você gostou dessa notícia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você gostou dessa notícia, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.